Música 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 Aê, enche o pocho aí, Falei O guerreiro nasceu, velho Enche o pocho Deixa eu comer umas bi aqui também Não tem nada aí pra te comer Tem, tem duas bi aqui perto de mim A garrafa tá bonitão É Gostei da skin Aqui tem umas bias bacanas Vem comigo Que não é comida Aí Então não vai apertar muito esse bolo viu Pegou meu filho Tá vendo aí A mamãe te carregava assim quando tu nasceu No dente Pegar só as azuis E beber agora aí Não tá comendo Comendo Asa amarela Dá o que? Ela cura Tem nada não, ela cura FUFTI 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 Pra mim já tá entediante A fonte Aqui dentro tá de boa Cadê? Tu tá indo? Tem comida aí? Tem bichos aí pra mim? É isso Tá muito bonito esse teu bicho aí ó FUFRI comeu tudo já FUFRI é uma desgraça irmão da desgraça Tem que morrer É preciso de assinação do primeiro Eu ia matar aí no ninho Mete sorrateiro nisso aí FUFRI Vou colocar pode deixar FUFRI comeu tudo FUFRI Sobrou ainda Sobrou ainda Ele comeu o resto É azul azul Eu tô bebendo água pô Ah tem que mergulhar e comer essas azuis Olha que eu pego aqui Olha que eu pego aqui Olha que eu pego aqui Bora bora simbora Aqui é água? Tá de boa Tudo boa Tudo boa Calma, calma Deixa que... Eu vou educar Eu tô escutando uma zoada de bicha aqui Eu já peguei um Aquele jogo aqui cara O fone de ouvido tem muito Tem muita influência, porque o bicho que não tem sorrateiro dá para te ver de longe. Fique escondido aqui nessa pedra, virado para o lado direito a cabeça e deito. Estou aqui atrás de carne, estou com fome. Já sou juvenil. Tem carne para as crianças ali, cadê a carne? Vou trazer para cá. Então, volta para cá. Tem que sair daqui então. Vem, 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 vamos se esconder. Ele está se sacrificando, fazendo alguma coisa. Vem para esse lado. Ele está perto de fundo, você vai com a costa. Estou bebendo no água aqui. Esconde, esconde. Ele vai aqui para cima, caso fareje a gente. Caraca, ainda bem que eu fui ali. Não, não. Dá para a gente tentar traitar com esse bicho. Não, pô. Estou doido. Está analisado nele, vê quanta coisa é do tamanho dele, pô. É. Estou com o roteiro, nem trabalho nenhum. Começando a ficar entediante. Tem que retomar lá dentro então. Está demorando mais de encher. Estou atrás de carne. Volta para lá. Aí, pô. Fica vigiando nós. Terminando de beber água. Aqui, Bias. Aqui, Leandro. Não conhece. Coro moita. Vamos lá. Vamos lá. Antes de acompanhar aqui. Vai pra onde? Eu vou comer espada aqui Ih, não deu aqui Tá dentro da caverna, Leandro? Tô comendo bias aqui E é isso Eu dei mais um ponto Que bicho foi isso aí também? Ou seja O bicho falou aqui perto Eu ouvi Eu não ouvi não Tô chegando ele Eu ouvi tudo aqui Erdo mais, Arthur Erdei mais um agora Rapaz, eu tô me sentindo até envergonhado Tem água aqui? Tem Ó Deixa eu somar quantos pontos eu já erdei Fora os de bônus Ou que eu já ganhei no caso Rapaz, cadê a carne? Tinha uma carne aqui ó Ali Ali tem carne Como é que tá a forma de você? Tá mais ou menos Mais ou menos É isso Eu não comer imediatamente Eu vou morrer Você errou a minha Essa bosta Ah, tá lá em cima Meu Deus do céu Bicho, vocês caminhando aí? Não Eu tô com três sorrateiros Também Não Não Demoram então Bicho, ainda tá ali né? Dê essa carne Já vi Já vi já Já vi já Nossa, ela tá... Tá podre Só vou ter que comer igual Sobrou aí? Não Não Mas eu vou achar uma fresca agora Uma podre lá embaixo Amarela Amarela dá com o forro, né? Cibola É Mas ela tira as birras ou não? Amarela não é boa Oi? Amarela serve Pera aí, é pra comer qual? Ó, as amarela amanhã eu tomei as birras pra vinte, pô Ah, pô, tu comei amarela Ó Que, 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 que? Quebrando um louco aqui, viado Quebrando o quê? Quebrando uma louca aqui Na merda É um mega rápido Na merda Na merda Vem um quebrete mesmo Vem a vida dele, vem a vida dele Toma atrás, toma atrás Vem a água Vem a ver Vem a água Vem a água 1.2 Saúde 75 Ah? Ele é 1.2, só o de 75 Baile Vai ventar Vem a água Vai lá com a caça Aé baixo Deixa eu comer, deixa eu comer a planta aquela, senão eu vou morrer aqui. Fica longe de trás não, que ele vai vir aqui. Eu tô morrendo, cara, vocês comeram toda a planta aqui, ó, todas as plantas aqui, de cura. Vermelho não, vermelho tá lá onde você falou, a gente não comeu não, tá lá. Fica, obrigado, é só begui. Fico contigo. Caralho, regaço, tirei vinte, eu dei uma mordida nele, tirei vinte e cinco por cento da vida dele. Fora da água? É que tá o amante de praia. Diz aqui, né? Eita, assusta a gota, bicho, esse bicho passou aqui. O bicho gira igual a minha. A gente come lá depois. Aperta, pô, tá longe não. Ah, tá lá na outra ilha. Ah, não, então vamos ter que ir pro deserto e depois pra outra. Isso. Não, fica pela beira d'água aí que os caras tiveram. Mas reforço aí, Vipo. Ele vai morrer de desconforto. Como é que esse bicho parou aí, Vipo? Vai ter pulado. Ele vai pegar minha carne. Foi mal, né? Tem mais aqui, ó. E esse lugar aqui é o lugar que nós morimos pro Pac toda vez. Ele é o 1.1. Ah, que mata fácil. O pequeno, pô. O pequeno? Aperte. Já quero ir. Nós tava 1.1 quando nós morreram. Bora, bora. Ele já tá com 9 de vida. Chega aí só comer a carne. Já tá puto. Chega lá ainda, né? Qual que você tá nesse bicho? 8 de vida. De saúde, né? Poxa, que diabo é esse? O quê? Ele se bate. 5. Quando tiver 1 de saúde, eu mato. Ele tá digitando o que? I am big. Eu sou grande. I am big. Eu sou grande. Eu sou grande. Eu só quero dar um mordinho. Eu aguento uma dele que você ficou 1.1. Eita. Morreu. Batei. Olha o tamanho da carcaça, doido. Ele vai voltar aí com outro bicho. Correu ilha lá na frente. Bora matar ele. Mas não pega. Não, não, não. Esquece, bicho. Vê o tamanho? Qual o tamanho dele? 1.087. Tem outro. Chegou o Acro. Chegou o Acro. Aqui, pessoal. Não dá, Cibox. São dois, Cibox. 1.2. Acro 1.2. Acro 1.2. Eu vi o tamanho dele ali. Eu vou pegar não, isso. É 1.2. Não é 1.2 ou 1.1. Ah, deixa essa porra, hein. Tá ao lado. Tá fazendo um barulhão desgraçado. Chegou o Acro aí? Pegou. 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 Chegou o Acro 1.2. Ah, então nós já era. Volta, galera. Não vale a pena. Lá é só morte. Não tem nem como atravessar lá, ó. Tem, pô. Tá cego aqui. Tá indo pra aí. Pô, na hora que eu tava comendo a carcaça, deve ser isso aí. É um Rex. Para a frente. Deve ser o meio cara. É o meio cara. É claro. Tô precisando de uma assadinha. Pra nós enganar eles e um chegar mordendo. Chega atrás, morde e pula. É eles que pulam pra trás da gente. Não, porra. É o Trike. Tem eles lá na frente correndo que nem uns loucos, ó. Eles estão indo pra montanha de gelo. Bora secar. Olha só o barulhão. Um é verde e o outro é rosa. O da frente é verde. É aquele. O da frente é o macho. Isso aqui tem que ser cuidado. Que é dano com velocidade. Um é 1.22 e o outro é 1.87. Eles separaram, separaram. Tem um aqui, ó. Qual é o mais forte? É o da B9? É esse aí. Não vai, não vai, não vai. Vem aqui, vem aqui comigo. O mais forte é esse aqui que tá tomando água. Que eu vou chegar mordendo já, ó. Eita. Me fudim. Me fudim. Me fudim. Eita. Me fudim. Me fudim. Eita. Me fudim. Morri? Carai, só uma, viado. Foi três. Eita. Ah, mas que vacilação. Eu fico em cima dele, o que que aconteceu? Não sei, pô. Ele me deu um... Kami Kami Hai. Ele me deu um pisão. Eita. Porra. Sai daí, Leandro. É bugado demais. Ele pisa lá atrás. Que ruido. Ele tá com 72 de vida. Tu pegou o mais fraco mesmo, ciborra? Eu só consigo ver a vida dele. 72, ciborra. Eu não quero mexer nisso aí. Rapaz. Que porrada da frio, ó. Tem umas bias ali pra curar, mano. É que eu mordei bem no rabo, só. E não tem que morder em nada, mano. Cair fora. É, ainda eu quero testar. Esse bicho é muito forte, pô. Fiquei te falando. Nós matamos o meu trabalho, mano. Não, eu só tivesse dado uma mordida e vazado, mas eu fiquei mordendo. Tá carregando sua carcaça. Era isso que ele queria. Eu não confundi o que o da... Porque o outro foi pra beira da água, né? Uhum. Ele deu um dano muito alto pra 1.08, velho. Não, ele era... Não, ele é 1.08 adulto já, né? Não, sim. Aquele que te engras. Quem tem o outro? Tô, fia a fia. Tô, fia. Tô, fia, fia, fia. Tô, fia. Tô, fia, fia.